Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre as 50 maiores empresas inovadoras do mundo. Apenas uma brasileira figurou entre as 50 maiores do mundo. É sobre este assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Gente, sabe quem passou entre as 50 maiores empresas inovadoras do mundo? O Nubank. Nubank é a única entre as 50 do Brasil a aparecer entre as empresas inovadoras no mundo. Vamos ver a matéria. Segundo o horóscopo chinês, estamos no ano do porco, que traz sorte nos investimentos. Superstição ou não, as gigantes chinesas estão na crista da onda quando se fala em transformar setores. Nubank se tornou o maior banco digital fora da Ásia. Nubank é o que mostra a revista Fast Company em seus rankings anuals sobre as 50 empresas mais inovadoras do mundo. A primeira posição da lista está com a Meituan, que atua em setores tão diversos quanto reservas de hotéis e entrega de comida. A principal razão para sua coroação são os seus resultados gigantes. A chinesa mediou 27,7 bilhões de transações no valor de 33,8 bilhões de dólares, para mais de 350 milhões de pessoas em 2.800 cidades. Isto é o equivalente a 1.738 serviços mediados pela Meituan por segundo, com cada usuário utilizando o super aplicativo três vezes por dia, em média. A empresa de mobilidade urbana, a Greb, de signapura, ficou com a medalha de prata. A revista ressalta que o negócio expandiu para verticais, como delivery de comida, reservas de hotéis, serviços financeiros, e em breve incluirá serviços de saúde. Os esforços fizeram a Greb alcançar uma receita de 1 bilhão de dólares em 2018, atraindo 7,3 bilhões de dólares em investimento ao longo da sua história. A Liga Americana de Basquete e NBA ganhou o terceiro lugar subindo de sete posições. A Fast Company elogiou sua entrada no esporte eletrônico em serviço de streaming com a plataforma Tweet. Mesmo com o investimento digital, a Liga de Basquete quebrou seu recorde de frequentadores pela quarta temporada seguida. A receita total da NBA cresceu 25% em 2018. Outro ponto de atenção é a presença de um negócio brasileiro na lista. A Fintech Nubank, mais conhecida por seu cartão de crédito, ser unidade e gestão completamente online, ficou na 36ª posição. O ranking destaca como o Nubank se tornou o maior banco digital fora do continente asiático, com 5 milhões de usuários e ampliação para os serviços como conta salário, saque e encaixe eletrônicos. Recentemente, a startup também anunciou que fará empréstimos pessoais. A Fast Company analisa 35 indústrias a nível global para montar seu ranking. Vamos dar uma olhadinha então nas 50 maiores posições aí. Gente, que legal uma empresa brasileira se destacar entre as 50 maiores inovação do mundo e o Nubank aparecer em 36º lugar, trazendo o Brasil na classificação dos 50. Isso para nós brasileiros é um orgulho, né? De saber que temos uma empresa brasileira aqui aparecendo entre as 50 maiores. Que legal! Eu fiquei muito feliz em saber que temos uma empresa brasileira classificada entre as 50 maiores do mundo em inovação e apareceu o Nubank para nos prestigiar aí e para nos defender na classificação. Legal! Gostei da matéria, gostei da notícia que foi dada e gostei mais ainda de trazer para vocês aqui no canal essa informação. Aqueles que não sabiam, ficam sabendo em primeira mão pelo nosso canal também. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje referente ao quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus!